E aí galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e nós iremos hoje falar sobre prosa do romantismo. Na verdade é um dos conteúdos mais cobrados em vestibulares do Brasil inteiro, tá certo? É nesse período que tem José Delencar, então é quase que questão certa em qualquer vestibular. O que é que a gente deve lembrar de prosa romântica? Ó, a prosa romântica vai ocupar a mesma época da poesia do romantismo, só que ela se divide de uma maneira diferente. Nós fizemos uma aula aqui antes e eu falei pra vocês que a poesia do romantismo era dividida em gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, que seriam geração indianista, do mal do século e condoreira. Essa divisão não serve pra prosa. A produção em prosa também, pessoal, desse período é uma produção narrativa, ou seja, nós teremos acesso à produção de romances da época do romantismo. Ou seja, são longas narrativas em prosa que contam histórias de temas variados. Os temas primordiais dessa prosa romântica são prosa urbana, que vai destacar os costumes burgueses atrelados, principalmente à cidade do Rio de Janeiro, que era a sede do império, era a capital brasileira, por isso que é escolhida como o ambiente a ser retratado por esses autores, porque essa prosa vai se desenvolver ao longo do século XIX. Então ela vai vincular ao Rio de Janeiro suas principais histórias urbanas. A prosa regionalista, que é aquela que vai investigar o homem do interior, tentando reproduzir como é a vida, como é a linguagem, como são os costumes desse homem do interior. A prosa histórica, que vai tentar fazer um retorno ao passado brasileiro, com o intuito de reproduzir as histórias do passado de maneira idealizada, gerando nas pessoas o sentimento de amor à pátria. E a prosa indianista, esse tema foi trabalhado pelos autores da poesia. Só que essa prosa indianista vai tentar resgatar as histórias no nosso período colonial, tentando falar principalmente como se deu o processo de colonização, colocando o índio como herói nacional. Esse índio, claro, partindo de uma condição de idealização para se aproximar ao cavaleiro medieval, que foi o herói das histórias românticas lá na Europa. Tá certo? Quais as qualidades do romance romântico? Ó, romance romântico, pessoal, parece até redundância, mas não é, viu? Romance é o tipo de narrativa, uma longa narrativa em prosa. Romântico é o estilo do qual ele faz parte. Do mesmo jeito que tem romance romântico, tem romance realista, tem romance naturalista, então não pense que é redundância que não é. Você pode falar romance romântico, que são os romances produzidos pelos autores do romantismo. A marca primordial desses romances românticos, pessoal, é que eles seguiram os parâmetros do folhetim europeu. O que foi o folhetim europeu? Foi a estratégia de marketing usada pelos autores do romantismo europeu para fazer com que a obra ganhasse grande circulação e se popularizasse na Europa. O que foi que eles fizeram? Eles começaram a lançar os livros dentro de jornal, dividindo os livros em capítulos, todo dia um pedacinho, tipo as séries do Netflix, tá ligado? Que você fica viciado, pronto. Então ele dividia por capítulos e você ia lá, cada dia lia um pedacinho, cada dia lia outro pedaço, um outro pedaço, um outro pedaço, terminava se apegando à leitura e aí queria ver até o final. Isso foi uma mão na luva para o romantismo. Por quê? Porque os autores ainda não eram conhecidos e precisavam de público. O público estava ávido por leitura, porque na verdade não tinha muitas maneiras de entretenimento. Então o que é que acontece? O autor lançava o livro e ele frequentava os mesmos ambientes que a galera frequentava. A galera estava lendo o livro. Então a galera dava um feedback a ele, tipo assim, ah, eu estou gostando daquele personagem. O autor captava a imagem e ia dizer, ah, vou guardar esse personagem. Ah, que tal personagem terminasse? Que tal personagem? Ele, ó, captava a informação. Ah, eu queria que esse personagem, que é muito ruim, morresse. Ele captava essa informação. Então ele ia guardando isso e ia moldando o livro. Quando o livro terminava, estava exatamente como a população queria. Ou seja, o folhetim criou um modelo de sucesso para o romantismo e que é copiado até hoje. Por quê? Esses filmes hollywoodianos, essas historinhas de amor de Hollywood são bem parecidas com os livros do romantismo. As telenovelas que você assiste, mexicanas, da Rede Globo, também tem o mesmo perfil. E até as séries do Netflix também tem esse modelo. É, tipo, são histórias que têm um certo suspense, eles não dizem diretamente o que vai acontecer. Com a linguagem bem acessível, usam da técnica de corte, que é guardar aquele momento da cena mais curioso para um próximo capítulo. Essa técnica de corte foi o romantismo que criou a partir do folhetim europeu. Os personagens são idealizados, geralmente os problemas são amorosos, não são problemas sociais. E no final tem sempre um final feliz. Ou seja, aquele, e viveram felizes para sempre. Então isso é prosa romântica. É romance romântico inspirado no folhetim europeu. Tá certo? Nós temos inúmeros destaques nessa prosa romântica. Ó, da prosa urbana, os maiores destaques são Joaquim Manuel do Macedo, autor do livro A Moreninha, e Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias. Já na prosa regionalista, os principais destaques são Bernardo Guimarães, autor do Seminarista, da Escrava Isaura, Franklin Távora, autor de uma obra chamada O Cabeleira, e Visconde de Tuné, autor de Inocência, que inclusive, para muitos críticos, é a principal obra regionalista do período. Agora, o grande destaque mesmo, que termina se envolvendo com todas as temáticas, eita, todas as temáticas abordadas no romance romântico, seria o José Delencar. Porque ele se destacou na prosa urbana, na prosa regionalista, na prosa histórica e na prosa indianista. Ou seja, ele participa de todas. Por que, professor, ele participa de todas? Porque, na verdade, ele tinha um projeto nacionalista, onde o objetivo dele era expor o Brasil em todas as suas regiões e todas as suas épocas. Então, era uma missão que ele tinha, de mostrar o Brasil de norte a sul, leste a oeste, presente e passado. Suas principais obras estão inseridas na produção urbana e na produção indianista. A produção urbana dele, o que é que a gente pode dar como destaque? Senhora e Lucila, dois livros importantíssimos, porque já tem tendências pré-realistas. Nessas obras, ele analisa o perfil da sociedade carioca, do seu tempo, do segundo império. E ele vai falar de uma sociedade machista, patriarcal, cheia de preconceito, mostrando justamente a mulher lutando contra esse preconceito dentro da sociedade. Isso traz ao livro tendências pré-realistas. Por isso, são livros especiais. Essas obras são conhecidas como obras de perfil da mulher ou de perfil feminino, porque são obras urbanas que têm temas femininos. São trabalhados, tipo, o José Delencar é um cara muito esperto. Ele percebeu que o público consumidor do romantismo era formado primordialmente por mulheres. Então ele disse, ó, vou colocar a mulher como heroína. E aí, então, em Senhora nós temos uma heroína, em Lucila nós temos outra heroína, tá certo? Na produção regional, ele escreveu O Gaúcho, O Sertanejo, não é tão destacado nessa produção. Na produção histórica, ele escreveu A Guerra dos Mascates, As Minas de Prata, que também não são obras de tamanho destaque. Agora, na obra indianista, na prose indianista, ele tem destaque. Assim, que ele escreveu Irassema, conhecida como A Virgem dos Lábios de Mel, A Lenda do Será, obra que ele utilizou para tentar representar como se deu o processo de formação do homem brasileiro, da miscigenação de branco com índio. E o Guarani, o Guarani que é obra dele também, indianista, que coloca aquele típico herói romântico, né? O índio cheio de qualidades superiores ao nível do cavaleiro medieval. Para você ter ideia, o Peri é forte, corajoso, robusto, fiel, honrado, disciplinado, conquistador, educado, bonito, todas as qualidades do cavaleiro medieval. Inclusive, chega a aceitar ser católico no fim, o que é uma contradição tremenda, mas que é um perfil de cavaleiro medieval, tá certo? Ó, o José Delencar era um cara extremamente nacionalista, sempre batalhou por uma língua nacional, criticou bastante aqueles que, de alguma forma, falavam mal desse aspecto de incorporar elementos mais coloquiais ao texto. Inclusive, fez críticas a autores portugueses que queriam que ele trabalhasse com a língua meio que enlatada, uma língua que fosse uma reprodução do português de Portugal e ele não queria, ele dizia, vou fazer um português mais próximo do povo brasileiro. E além de ter sido um grande autor da prosa romântica, também foi um grande autor do teatro, investiu também em produções teatrais e fez bastante sucesso na época. Uma de suas peças mais conhecidas é uma peça chamada O Demônio Familiar, tá certo? Cearense José Delencar, grande nome da prosa romântica. Aqui fica a minha revisão com vocês dessas dicas de prosa romântica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ó, curte aqui, certo? Coloca pra marcar aí com o sininho pra que você seja notificado quando a gente postar novo vídeo. Compartilha nas redes sociais, tá certo? Valeu pessoal, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho